Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E depois de vocês lotarem o meu direct do Instagram pedindo pra trazer esse método pra usar o WhatsApp GB espelhado, cá estou. E, gente, por que eu não trouxe antes? Porque eu fiz de tudo pra mim conseguir usar e eu simplesmente não consegui. Então, assim, vou até ver como é que eu vou colocar aí no título pra vocês, mas esse modo de espelhamento não está funcionando para todo mundo. Eu estou trazendo como uma opção pra quem quiser tentar espelhar, tá? Pra 95% das pessoas está dando certo, mas tem aquele 5% que não está funcionando de jeito nenhum. Então pode ser que você se enquadre nesse 5% e não funcione pra você, tá bom? Bom, basicamente é um método que eu já trouxe aqui no canal, mas tem um diferencial pequenininho que eu vou mostrar aí no vídeo. Então não pula o vídeo, assiste todo o vídeo pra vocês entenderem qual é esse diferencial e conseguir fazer também, tá bom? Mas já aviso que não está funcionando pra todo mundo e eu tô realmente trazendo porque vocês me pediram demais mesmo pra trazer. Falaram que tá funcionando, muita gente veio no Insta e falou, ó, Paula, tá funcionando, compartilha com o pessoal porque eu tô conseguindo usar. E é por isso que eu tô trazendo esse vídeo, gente, porque eu gosto de trazer coisas que funcionem pra todos. E, infelizmente, esse método não está funcionando pra todos, então já tô avisando aqui no primeiro 1 minuto de vídeo, entendeu? Já deixa o like se vocês querem que eu continue trazendo modos da gente tentar voltar a usar o WhatsApp GB espelhado, lembrando que de forma direta tá funcionando, já tem modo aqui no canal, método, né, explicando passo a passo de como usar de forma direta. Mas se você quer que eu continue trazendo métodos, tentativas de como a gente pode usar o WhatsApp GB de forma espelhada, deixa muito, muito like pra entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? E agora sim, simbora aí pro vídeo. Além desse aplicativo aqui, a gente também vai precisar ter o WhatsApp oficial instalado no nosso celular, porque a gente vai espelhar, então a gente precisa ter aqui o WhatsApp oficial, já vou instalar aqui no meu celular. Tu vai conectar com o teu número de celular, teus dados, né, pegar o código tudo pelo WhatsApp oficial. Então não tem risco de você ser banido, porque você vai estar usando o WhatsApp oficial mesmo, entendeu? Então aí, tu vai colocar o teu número de celular direitinho, vou colocar meu número aqui, recebe meu código, conecta nesse WhatsApp, conta o número de celular direitinho, além de estar com o aplicativo de VPN no seu celular. Esses são os dois primeiros passos. Prontinho, já instalou o WhatsApp oficial, tudo certo? Gente, esse modo de espelhamento é igual, só tem um detalhe diferente que faz toda a diferença de um método que eu já trouxe aqui no canal, tá? Ó, até quero mostrar pra vocês, já fiz esse vídeo mostrando essa atualização V20.95, foi dia 23 de setembro, hoje já é dia 1 de outubro, então provavelmente tá vindo atualização nova por aí. E aí, ali no link do site já vai estar atualizado pra 20.96, 20.97, as mais atualizadas, tá bom? Então tu vai vir aqui na descrição do vídeo, desse vídeo que vocês estão assistindo aqui mesmo. Vamos aqui no site, Desce aqui a página, e aí vai ter o download GB Pro 20.95, pode ignorar esse ativador, a gente não vai utilizar o ativador. Sem ativador a gente tá espelhando. Aí tu vai pegar e tu vai baixar aqui no teu celular. Gente, muito, muito fácil. Não tem coisa mais fácil que isso, tá? Lembrando que tem que estar com o WhatsApp normal instalado, a gente vai espelhar, assim é muito mais seguro e não corre o risco da gente ser bonita. Muita gente pergunta, corre o risco de ser bonita espelhada? Não, tá galera? Então tô instalando aqui o GB WhatsApp no meu celular. Aplicativo instalado, agora é só clicar aqui pra abrir e dar todas as promissões necessárias. E aí, o diferencial, agora a gente vai aqui em concordar e continuar. Permitir. Agora não mexe em nada, pode sair aqui do GB WhatsApp, não mexe em nada. E agora então que a gente tá com os três aplicativos instalados, o WhatsApp oficial logado com o nosso número direitinho. Então, o aplicativo de VPN aqui e o GB, o próximo passo depois de você instalar o WhatsApp oficial, logar com o seu número nele direitinho, é vir aqui no VPN. Mas agora, vocês lembram que a gente vir aqui no VPN conectados no Wi-Fi, a gente vai ter que desativar o Wi-Fi, porque não funciona se você tiver ativo no Wi-Fi. E ativar os dados móveis do celular. Este é o detalhe que eu falei pra vocês, que tem de diferente nesse método, tá gente? Então, pra quem pulou o vídeo, não vai pegar e vai tá comentando que deu errado ali nos comentários, vocês podem perceber. Vai ter muita gente falando que não funcionou, mas é porque não fez isso aqui e não assistiu o vídeo, tá? Desativar o Wi-Fi, liga os dados móveis, agora vem aqui em opções, configurações de VPN, vem aqui nessa opção Only Tunnel Select Apps, clica aqui. Vem aqui em selecionar aplicativos e procura por WhatsApp e tu vai selecionar o WhatsApp oficial, somente o WhatsApp oficial, o WhatsApp GB tu não vai selecionar aqui nessa hora. Aí clica aqui em concluído, volta pra tela inicial do VPN, lembrando, não deixa o Wi-Fi ligado, não vai funcionar, tem que ser nos dados móveis. Tu clica pra iniciar, dá ok e aí vai iniciar, tem que esperar abrir essa página aqui também, tá? Senão não funciona. Espera o VPN abrir essa página aqui, abriu a página, pronto. Vem aqui no WhatsApp GB agora, concordar, primeiro das permissões de configurações, depois vem aqui em concordar e continuar. Agora tu não vai colocar o teu número de celular aqui, tu vai clicar nos três pontinhos, vir em conectar como dispositivo adicional e fazer o método do QR Code, que aí vocês já sabem como que funciona, né? Então eu vou vir aqui, vou clicar aqui em conectar como dispositivo adicional, vou tirar uma foto desse QR Code. Rapidamente, vou aqui no WhatsApp normal, porque o QR Code, ele vence em 10 segundos, gente, então tem que ser bem rápido. Vou usar os dados móveis, continuar, ligar todas as permissões e mirar aqui no QR Code. Vamos ver se vai ir. E aí você vai usar este carinha aqui, tá? Acho que deu pra entender. E uma coisa muito, muito importante que eu preciso falar pra vocês. Se possível, use de forma espelhada, gente, porque apesar de estar dando pra usar de forma direta, eu confio mais usar de forma espelhada pra não correr o risco da gente ser banida. E como somos todos amigos, eu indico a melhor coisa pra vocês, que é usar espelhado pra não correr o risco de ser banida. E esse foi o vídeo. Não sai daqui sem deixar o teu like, que é muito importante pro crescimento do canal, tá bom? Então deixa aí o like e também te inscreve no canal, que a gente tá quase chegando na marca de 700 mil inscritos e eu tô muito animada pra atingir essa marca, eu não vou conseguir sem vocês. E o mais importante de tudo, me conta aqui nos comentários se funcionou, se deu certo com este passo a passo que eu ensinei aqui no vídeo, se funciona pra você. Ou se você é do time que não tá funcionando, nem esse passo a passo aqui, nem esse método, se tu tá azarado. Deixa aqui nos comentários pra eu saber, tá bom? Se quiser me seguir nas minhas outras redes sociais ou se quiser tirar alguma dúvida mais específica, me chama lá no direct do Instagram, que é arroba paulozosa, eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Um super beijo e tchau!